Música Canal Paulo do Marcão Vídeos Fala galera, tudo bem? Vem com a Batista por aqui, você que quer matar a saudade das bandas de fanfarras nesses tempos aí de pandemia Aí ó, ligadinho no Youtube, Baú do Marcão Vídeos Segue lá, se inscreve no canal e participa Também temos lives aí durante a noite aí com grandes personalidades do movimento de bandas de fanfarras em todo o Brasil Valeu Marcão, tamo junto Que joga na borra! Música 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 Respeta da gente aí, ó! Respeta! E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?